Lá no meu coração Quase não tenho mais nada Falta o amor, falta a paz Falta o perdão, faz em mim, Senhor Fizestes a viúva que veio até O profeta Eliseu Preenchi as minhas vazias Preenchi o meu coração Com o teu amor Com a tua barra Com o teu perdão Preenchi as vazias Preenchi o meu coração Preenchi a minha alma Preenchi o meu coração Preenchi o meu coração Preenchi o meu coração Preenchi o meu coração Preenchi a minha alma Preenchi as vazias Meu coração Oh, meu Pai de amor Preenche a sozinha Oh, meu Pai de amor